Vá, amor, está quieto. Espera aqui por mim um coto que eu vou acabar de me quitar. O tempo que tu quiseres, amor. Sim, dá mesmo. Fátima. Então, estás com vergonha de ver à frente a Dona Levy? Isso, homem, ficaste tão fofo. Até me dá vontade de tudo. Tudo bem? Tenho-se. Obrigado. A Fátima disse-me que joga críquet. É, é isso, a críquet. Por acaso tenho alguma curiosidade? Não sabia que havia tradição desse jogo cá em Portugal? E não há. Não há. Eu é que, como ainda tenho algum sangue inglês, era um desporto que nós costumávamos praticar lá em casa. E como é que são as regras? As regras? Então, parece fácil, mas aquilo é difícil. O críquet é difícil. Então, nós temos um taco, não é? E atiramos a bola. E temos que atirar uns pauzinhos assim para o chão. E só vendo. Só vendo é que se percebe. Então, tem que nos convidar a assistir a um jogo. Claro, claro, claro. Não vai ser, é tão cedo, porque eu entretanto lesionei-me. E vou ter que estar afastado uns meses. Pena. Pois. E em que clube é que joga? Clube? Clube, clube. O clube é o Cricket English Club de Sintra. Ah, que interessante. Por acaso, eu e a Fátima estivemos a pesquisar na internet e não me lembro nada de ver lá esse clube. Pois, porque eu, como estou lesionado há algum tempo, nós, infelizmente, sejamos de divisão. Então, é natural que não... Ah, aí está a minha princesinha. Então, mozinho. Já amorei muito, pois. Não, nada, nada. É que estava aqui muito intercedida a falar com a tua patroã. Não é que o tempo passava. Vamos? Até logo, dona Leia. Tira para trás. Vem, 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 vem. Está a ver que não é mais eu ir embora. Não me digas que estavas a evitá-los. Não. Sim. Não me dá nada a apetecer de estar com a Fátima e com o namorado e fazer conversa.